A deputada federal Caroline de Tone do PSL de Santa Catarina apresentou um projeto de lei que visa retirar Paulo Freire como patrono da educação brasileira. Eu tenho uma sugestão para a deputada ou para outro deputado federal que queira apresentar, que seria um projeto para retirar também Florestan Fernandes como patrono da sociologia brasileira. Existe uma lei que foi sancionada pelo presidente Lula e subscrita também pelo então ministro da educação Fernando Haddad que é a lei 11.325 de 2006 que coloca o sociólogo Florestan Fernandes como patrono da sociologia brasileira. Bem, eu deixo aqui a sugestão de retirar Florestan Fernandes e o substituir pelo sociólogo Gilberto Freire. Florestan Fernandes, ele é um símbolo da ideologia racista a ideologia dele é um defensor tanto do indigenismo quanto do negrismo duas ideologias contrárias à mistura racial. E a ideologia dele é fundamentada numa contraposição à ideologia de Gilberto Freire que é exatamente a ideologia de reconhecimento da nossa identidade nacional como povo mestiço. Para conhecer mais quem foi Florestan Fernandes ele foi um professor da USP, Universidade de São Paulo onde surgiram também uma universidade que foi um núcleo de pensadores contrários à mestiçagem que inclui aí Fernando Henrique Cardoso um deles também que se destaca na USP ele, bem antes até, o Florestan Fernandes ele foi constituinte, ele foi deputado federal constituinte do texto que ele fez da Constituição de 88 mas antes disso, antes dele se tornar constituinte ele já arquitetava uma ideologia de eliminação do mestiço em 1980, ou seja, dez anos antes da promulgação da Constituição de 88 ele, numa entrevista, fez a seguinte declaração dentro da população negra e mestiça não há homogeneidade até aí tudo bem, ele falou a verdade não há mesmo criar esta homogeneidade é um problema preliminarmente político trata-se de levar o mulato a se identificar não com o branco não com a rejeição à luta contra o preconceito mas levá-lo a aceitar sua condição de negro e fazer com que sejam negros todos os que possuem caracteres de origem Florestan Fernandes era branco curioso, a arrogância de um branco de um branco comunista vir dizer para nós, mulatos, o que nós devemos ser essa arrogância de branco comunista é muito frequente normalmente as pessoas têm ideia de que comunista não pode ser racista e esse preconceito de que comunista não pode ser racista é usado pelos comunistas para, dessa forma arrogante ficar querendo dizer para nós os pardos, os mulatos o que nós devemos ser pois bem, em 89 já depois da constituinte ele fez um comentário que revela bem o que estava por trás o que está por trás desta ideologia de unificar na classificação como negros os pretos e os pardos o Florestan Fernandes coloca isso bem explícito abre aspas você não pode eliminar a raça como você pode eliminar a classe elas estão aí e para que as duas possam interagir a raça tem que ser absorvida pelo conflito de classe porque se o negro e o mulato quiserem defender a sua posição em termos estritamente raciais eles se segregam e não terão a mesma importância que eles teriam pois bem pois veja bem o negro e o mulato são fermentos revolucionários tremendos na sociedade brasileira na medida que eles não se segreguem e levem o protesto racial para dentro da luta de classes ou seja fecha aspas ou seja o objetivo do do Florestan Fernandes o objetivo dos brancos comunistas é fazer é nos usar como bucha de canhão quer dizer eles querem que nós submetamos os nossos interesses enquanto grupos étnicos e enquanto uma identidade racial aos interesses da luta de classe quer dizer e nesse planejamento deles eles decidiram que é melhor eliminar o mestiço e eles os brancos comunistas decidiram não é mais conveniente que os pardos sejam anulados e sejam integrados e unificados com os negros com os negros dentro da classificação dos negros ou seja para que assim facilite o processo de utilizá-los como instrumento de luta de classes e com isso eliminando a questão das identidades próprias dos interesses que nós temos enquanto grupo étnico enquanto mestiço eu não sei o que outros grupos achariam disso eu não sei se o pessoal decidisse transformar impor aos muçulmanos a classificação como cristãos ou impor aos cristãos a classificação como judeus e vice-versa quer dizer ou seja se alguém chegasse com os evangélios e dizia não vocês são católicos e está acabado nós decidimos isso ou se nós chegássemos lá com os portugueses e falarem não vocês são brasileiros e pronto quer dizer é assim que o Florestan Fernandes decidiu o Florestan Fernandes decidiu ele achou que nós a nossa opinião não tem muita importância que nós estamos uns bobos que temos que ser educados pelos bancos comunistas porque eles sabem o que nós somos e nós não sabemos nós somos uns bobos pois bem em 2003 ou seja cinco anos apenas após o fim da constituinte o então o senador Paulo Paim do PT do Rio Grande do Sul apresentou o projeto que visava instituir o Estatuto da Igualdade Racial o Estatuto da Igualdade Racial tornou-se lei em 2010 ou seja cerca de sete anos depois e tinham o seguinte e inclui ele essa classificação essa imposição aos pardos da classificação como negros o que diz lá o artigo primeiro inciso 4 do Estatuto da Igualdade Racial diz que abre aspas população negra o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia Estatística ou que adota a ordem de definição análoga fecha aspas para que um grupo racial domine outro para que um um povo domine outro povo sempre tem que haver a figura do do colaborador então com certeza não vão faltar mulatos não vão faltar pardos dispostos a trocar sua identidade mestista por uma cota racial a trocar sua identidade mestiça por um lugar como uma chapa política então certamente não vão faltar mulatos dispostos a se dizer negros dentro do Partido dos Trabalhadores e aceitar essa ideologia dos brancos indigenistas quer dizer e assim está a figura aí do deputado Paulo Paim que ele é que se declara como como negro e que fez essa lei maravilhosa maravilhosa para os brancos indigenistas pois bem essa figura essa figura do Florestan Fernandes foi então transformado em patrono da sociologia brasileira quer dizer oficialmente existe uma legislação que o declara como patrono da sociologia brasileira eu acho que seria uma boa é um bom momento para um projeto de lei mudando retirando o nome desse senhor e colocando em substituição a Gilberto Freire cuja ideologia expressa bem o pensamento da nossa identidade e aqui uma declaração do Gilberto Freire que é o patrono do dia do mestiço que é o um patrono que merece cuja pensamento expressa bem a realidade brasileira e a nossa formação como nação a partir da mestiçagem entre índios pretos escravizados e brancos colonizadores portugueses quer dizer da mistura desses três grupos étnicos e raciais formou-se o povo brasileiro e a nossa identidade nacional pois bem Gilberto Freire afirmava abre aspas a mestiçagem unifica os homens separados pelos mitos raciais a mestiçagem reúne sociedades divididas pelas místicas raciais e grupos inimigos a mestiçagem reorganiza nações comprometidas em sua unidade e em seus destinos democráticos pelas superstições sociais quer dizer fecha aspas ou seja é esse pensamento que não agrada à esquerda esse pensamento que não agrada ao PT é esse pensamento que não agrada ao negrismo e ao indigenismo porque o negrismo e o indigenismo defendem divisão racial defendem ódio racial defendem disputa e defendem o genocídio identitário do povo mestiço Obrigado